Não compre Super Câmera Lâmpada Fala pessoal, beleza? Eu sou Vinícius Ferreira E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a Super Câmera Lâmpada Que vem dando o que falar aí No mercado, né pessoal? Porque tem muitas pessoas que estão comprando Mas não sabem se vale a pena mesmo É muitos sites falsos que tem aí no mercado Então pessoal, não compre Super Câmera Lâmpada em qualquer site Compre só no site oficial, pessoal Porque você pode estar caindo um golpe Se não comprar no site oficial E para não tomar muito seu tempo Eu vou deixar o site oficial aqui no meu link da descrição Ou no meu comentário fixado Mas não clica ainda não Porque eu quero te contar os benefícios da Lâmpada E você vai poder tirar suas conclusões Se ela vai servir para você ou não, beleza? Para mim serviu bastante Eu comprei duas Eu coloquei uma na garagem Aqui onde fica o carro e a moto E coloquei uma aqui na sala de estar também Porque eu achei muito mais eficiente Porque não adianta, pessoal A gente pegar uma lâmpada Tipo assim, vamos supor Você sai de casa Tem que pegar o carro para sair Aí você tem que tirar a lâmpada lá da garagem E passar para a sala Ah, eu cheguei com o carro Agora eu tenho que botar a lâmpada lá para a garagem de novo Porque eu quero vigiar a garagem Mas quando eu não estou na garagem Eu quero vigiar a casa Aí eu aconselho você a comprar O kit de duas lâmpadas Que aí você pode colocar uma na sala E uma na garagem Igual eu fiz, entendeu? Então eu quero te contar alguns benefícios Que tem essa super câmera lâmpada E você vai ver e vai tirar suas conclusões Essa câmera, pessoal Ela é multifunções É 3D Ela é uma lâmpada LED E ela tem o sensor de presença E sensor de movimento Ela grava a imagem Num cartão de memória Onde pode ser transmitido para você Para o seu celular Ou você pode deixar no cartão de memória Se você quiser ver É só tirar ele da lâmpada E colocar no seu notebook Que você vê as imagens Você vai ver imagens em tempo real De onde você estiver Porque a lâmpada Ela usa o Wi-Fi Então ela conectada no Wi-Fi Ela manda para você Onde você estiver no seu celular Beleza? A câmera Ela vem com Com o sensor Wi-Fi Que manda para você Onde você estiver E você pode estar acessando E vendo Em tempo real A sua casa A sua garagem Onde você for colocar Ela também tem a função De você trocar o áudio Tipo Você pode colocar a sua voz Na lâmpada Você pode Tipo assim Se tiver uma câmera na sala E tiver uma outra Lá na garagem Você coloca uma voz Para uma lâmpada Uma voz para outra Tipo assim Chegou um ladrão Aí você fala Ah eu vou chamar a polícia Entendeu? Então tipo assim Em cada lâmpada Você pode colocar uma voz diferente Ela tem alarme também Tá? Tipo quando algum ladrão Chega na sua casa Ela começa A disparar um alarme E Quando ela dispara o alarme Na hora Ela dispara o alarme Ela manda Um alerta para você No seu celular também Mostrando que Alguém invadiu Aquele local lá Beleza? E a lâmpada vai estar ligada Com a câmera E você pode ver Quem é que está entrando Lá na garagem E do celular mesmo Você pode ligar o alarme Pode chamar a polícia Pode fazer o que você achar melhor Ela é de fácil instalação Você só tem que pegar Ela é como se fosse trocar uma lâmpada Você tira a lâmpada Que você quer trocar Tira a lâmpada Coloca a lâmpada Super câmera lâmpada E enrosca E já era Não precisa fazer mais nada Mas para ficar mais explicado Para você Vai vir um manualzinho Com a lâmpada Te mostrando como faz O passo a passo Beleza? E ainda tem muito 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 mais Funções dessa lâmpada Que não dá para me falar Todas aqui Porque senão Eu vou ficar Vai fazer um vídeo Muito grande Então Você vai entrar no site Que eu vou deixar aqui No primeiro link da inscrição Ou no primeiro comentário fixado Que é o site oficial Da Super câmera lâmpada Onde você pode Trar todas as suas dúvidas Beleza? Olhar lá Beleza? O restante das informações Se ficou alguma coisa Que eu não falei E que você queria saber E eu não falei Pode entrar no site Que lá também vai estar Explicando tudo direitinho Beleza? E Um conselho meu Para você Se você tem condições Comprem no mínimo As duas lâmpadas Porque A Avnisk Uma só não dá não Uma só dá Mas é igual eu falei Você vai ter que pegar De um lugar E pôr para o outro Colocar do outro lugar E voltar para o outro lugar Que você quer Porque Se tiver uma garagem Você vai querer Colocar na garagem Se não Você vai querer Voltar para a sala Então Compre duas lâmpadas Que aí você deixa Uma na garagem E uma na sala Ou uma no cofre Onde você tem Não sei Eu aconselho demais Mas fica a critério Seu Só se você tiver condições Beleza? E você ainda tem 100% de satisfação Se você não gostou Da lábida Você pode devolver Não tem problema nenhum E eu garanto Que você vai gostar sim Mas se você não gostar Você tem 7 dias De garantia Você pode devolver Sem nenhum problema Beleza? Chega na sua casa Em 5 a 7 dias Úteis Entendeu? Clique aqui no primeiro Link da descrição Ou no primeiro Comentário fixado E adquira a sua lábida Ainda hoje Beleza?